O que é um intervalo em música? Intervalo é a diferença de altura entre dois sons, é a distância entre eles. E essa distância entre esses dois sons não é medida por centímetros e nem polegadas, é medida pela quantidade de tons e semitons que existem entre um som e outro. Por exemplo, eu vou mostrar aqui no violão, olha só. Da nota Sol até a nota Dó. É um intervalo ascendente, né? Por quê? Porque a primeira nota é mais grave do que a segunda. E o intervalo descendente, por exemplo, da nota Mi até a nota Dó, é o intervalo descendente porque a primeira nota do intervalo é mais aguda que a segunda nota do intervalo. Saber identificar os intervalos, quer dizer, analisar a relação que existe entre apenas duas notas, é o ponto de partida para você entender como todos os outros sons vão se organizar na música. É o primeiro passo para você começar a ter o embasamento para entender, por exemplo, a estrutura da formação de acordes, as escalas, as tonalidades, e também é a base para você começar a entender uma matéria muito legal, muito fascinante, que é a harmonia, a relação dos acordes dentro do campo harmônico. Aqui nesse vídeo, eu só vou fazer a introdução desse assunto, tá legal? E você vai sair desse vídeo sabendo dizer a classificação de um intervalo. Se é uma quinta, uma sétima, uma quarta, por exemplo, a parte numérica, né? Bom, vamos lá. Qual o número do intervalo? Essa é a classificação, como eu acabei de dizer. É só você contar a nota de onde você está saindo até a nota aonde você está chegando, contando as duas, seja ascendente ou descendente. Por exemplo, esse intervalo que a gente acabou de ver estava na nota Sol, foi para a nota Dó. Eu conto Sol, Lá, Si e Dó. Quatro notas, então é um intervalo de quarta. E o outro intervalo, que era de Mi e desceu para Dó. Eu conto descendentemente Mi, Ré e Dó. Ou seja, é um intervalo de terça. Eu conto a primeira e a última nota. É importante, então, né? Já deu para perceber que é importante você saber a ordem natural das notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó para cima e para baixo. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó a partir de qualquer nota. Começando, né? Em qualquer nota. Tem outros vídeos meus falando sobre isso. É só procurar que você vai achar. Tá legal? Então, vamos para o quadro aqui, que eu vou mostrar no quadro também. Por exemplo, essas mesmas notas que a gente trabalhou agora há pouco. O que eu fiz? Eu fui do Sol, né? Para o Dó. No intervalo ascendente. Só para você ficar sabendo aqui, para ficar mais fácil para entender. Depois do Sol vem o quê? Lá. Depois do Lá vem o quê? O Si. Então, um, dois, três, quatro. Um intervalo de quarta ascendente. E aquele que eu desci, né? Eu estava no Mi e desci para o Dó. Ó, Mi. E desci para o Dó. No intervalo descendente. Antes do Mi vem Ré. Eu conto. Opa. Eu conto. Mi, Ré, Dó. É uma terça. São três notas do percurso, né? Então, é uma terça. Se ela é maior, menor, isso é outro assunto. Tá bom? Fazendo aqui na partitura, ó. Por exemplo, do mesmo Sol para o Dó. Eu não vou fazer na altura aqui, nas linhas suplementares inferiores. Como eu toquei no violão. Porque senão vai confundir. Vou fazer desse Sol aqui, ó. Na segunda linha, né? Por exemplo, um Sol aqui. Indo até o Dó, aqui, ó. Depois do Sol, vem o Lá. Depois do Lá, vem o Si. Ou seja, um, dois, três, quatro. O intervalo de quarta ascendente. Porque a primeira nota é mais grave do que a segunda, né? No pentagrama, as notas vão de baixo para cima. Nessa ordem de grave para o agudo, né? E o outro lado, o Mi para o Dó. Por exemplo, pegando esse Mi aqui, ó. Esse Mi aqui. Indo para o Dó, que está aqui, ó. Mi, Ré é na linha. Dó. Ou seja, tem uma terça, né? Mi, Ré e Dó. Tá legal? Agora, já a qualificação do intervalo, né? É justamente se ele é maior, menor, diminuto, aumentado. A gente chama isso de qualidade do intervalo. Esse é um assunto mais complexo e a gente vai deixar isso para um outro vídeo. Caso você tenha interesse em ter esse material todo organizado para acessar quando você quiser, entender tudo sobre intervalos em poucas aulas, a arcomusical.com tem um treinamento perfeito para isso. É o Teoria na Prática, Módulos Individuais e Intervalos. O link para você saber mais informações vai estar aqui na tela e também na descrição do vídeo. Bola para frente e bons estudos para você. Música é tudo de bom.